Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de História de Vocês e a gente se encontra para mais uma aula de História, né? Eu sou um homem, sou um homem negro, eu estou vestindo uma camisa preta, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, com destaque para a frase Caminhos da Educação. Hoje, pessoal, a gente vai continuar nossa conversa sobre a Idade Média e está aí o slide, né, Idade Média 3, onde consta também a escola que eu trabalho, o comendador Jonathan Célez de Carvalho, e o meu e-mail é danilo.silva.sedu.feiradesantana.ba.gov.br. Por lá vocês podem conversar comigo, se acharem necessário. Pessoal, a gente vem falando sobre o feudalismo, sobre a sociedade feudal, sobre senhores, servos, os papéis de cada um, e as inovações tecnológicas que vão acontecendo ao longo do século XI, que vão permitir, pela primeira vez em muito tempo, a existência de um excedente, que os homens consigam produzir mais do que o que eles precisavam para viver. E eu mostrei a vocês que esse excedente, ele acaba sendo levado ao comércio onde que se estabelece. E, nessa aula, a gente vai tentar refletir como o crescimento comercial no século XI acabou por influenciar a formação de novas cidades. A gente vai começar a entender como esse mundo agrário, que era o mundo medieval, da aldeia, do castelo, ele acaba sendo transformado e se convertendo num mundo que começa a ter os primeiros traços de urbanização. A urbanização é um processo que demora muito tempo, que dura muito tempo para acontecer, mas como ele vai gradativamente acontecendo. Então, hoje a gente vai falar sobre o renascimento das cidades, também falar sobre o crescimento do poder dos papos e sobre as cruzadas. Então, a gente vai falar de cidade e um revigoramento também que a Igreja Católica tem nesses últimos anos da Idade Média. Bem, renascimento das cidades. O que acontece, pessoal? Cidades vão surgindo por toda a Europa, ao longo do século XI. Isso tem muito a ver com a melhora da produtividade agrícola e com o estabelecimento do excedente. Por quê? Como o campo passa a produzir muito mais comida do que os camponeses precisavam para viver, começa a ter um excedente. E esse excedente é suficiente ao ponto de poder alimentar pessoas que não vão necessariamente trabalhar com a produção agrícola. Pessoas que não tinham nenhuma ligação com a produção agrícola poderiam viver a partir do trabalho daqueles que produziam, porque o trabalho destes era suficientemente produtivo a nível de sustentar a si e a outros. E isso é fundamental para que exista cidade, porque só vai ter cidade onde você possa ter uma produção agrícola que permita pessoas viverem não necessariamente produzidas no campo, vivendo apenas no comércio. Bem, nessas cidades que vão se estabelecendo, muitas delas funcionavam próximo à beira de feiras livres que se estabeleciam. Eram cidades que tinham uma forte vinculação com o comércio, mas também você tinha mercador, você tinha artesão, e essas pessoas viviam sempre ao entorno da feira livre. Quanto às mulheres, as mulheres tinham um papel muito interessante nessa atividade comercial, e elas participavam bastante da vida econômica dessas cidades. Só que tinha um problema que essas cidades tiveram que enfrentar. Muitas delas eram estabelecidas em terras que, a princípio, cabiam e pertenciam às senhores feudais. E havia sempre esse jogo de tensão, porque os moradores da cidade não tinham lá muito interesse de continuar tendo a obrigação de servo de um senhor feudal, ter que fazer todos aqueles compromissos, todas aquelas pagas taxas, os impostos. E havia essa tensão entre os senhores feudais e os habitantes das cidades. Essas tensões, algumas vezes, chegavam a gerar até guerras entre senhores feudais e cidades, onde elas lutavam pela sua independência. Só que, geralmente, a solução que se tinha é a solução econômica. Os moradores da cidade, que a gente chama de burgueses, pagavam cartas aos senhores feudais de liberdade. Eles pagavam a taxa e o senhor feudal passava a reconhecer a liberdade dessa cidade. E, na cidade, estabelecia uma cultura totalmente nova, que não era mais tão dependente do pensamento medieval, do pensamento religioso, do castelo do feudo. Começa a haver um intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de culturas e uma vida muito mais dinâmica do que aquela vida que se tinha no campo. Bem, e assim renascem as cidades e elas vão renascendo por toda a Europa, trazendo uma inovação no mundo medieval que, até então, não existia. Outro elemento, gente, muito importante que vai acontecer ao longo do século XI é um fortalecimento do poder dos papas. E aí a gente tem que sempre destacar um papa chamado Gregório VII, que ele conduz um movimento de reforma muito forte na Igreja Católica, na qual a Igreja Católica se reafirma como uma entidade independente e que não se submetia a nenhum rei na Europa, mas que a Igreja estava como entidade religiosa acima de tudo e que nenhum governante, nenhum político, nenhum rei tinha autoridade para intervir na Igreja. E começa a haver um grande movimento de efervescência religiosa nesse período que vai tornando a Igreja Católica cada vez mais forte. Esse movimento vai culminar com a convocação das cruzadas, que foram uma série de guerras religiosas que os católicos conduziram por uma série de causas. Eu acho que até citei uma dessas cruzadas, que vai acontecer contra o Império Bizantino, mas muitas acontecem também na chamada Terra Santa, lá no Oriente Médio, tentando expulsar os muçulmanos daquela região. E elas vão acontecendo, e elas vão sendo parte de um grande movimento de efervescência religiosa. Muita gente aceita se engajar nessa luta, tanto pessoas da nobreza quanto pessoas mais simples, com a motivação principalmente do que era oferecido, que era a penitência, o perdão de pecados para quem lutasse nas cruzadas, mas também para alguns até interesses econômicos, porque as cruzadas permitiam a possibilidade de você conquistar terras, conquistar regiões e assim lograr também algum ganho econômico. Mas, pessoal, me adiantando, tem muita coisa bacana na internet para vocês pesquisarem sobre a Idade Média e dar continuidade nesse estudo. Como eu sempre coloco, a internet, eu estou aqui ensinando, mas a aprendizagem vocês podem se aprofundar muito mais do que o que eu estou mostrando. Esse canal Nerdologia tem muito material sobre a Idade Média. Eu estou destacando aqui um vídeo sobre a Guerra dos 100 Anos, mas se vocês pesquisarem Nerdologia e a Idade Média, vocês vão ver que tem muita coisa, muita coisa bacana para vocês se aprofundarem. Tem sobre as cruzadas, tem sobre Joana Dark, tem sobre muita coisa. Basta você chegar no YouTube e digitar Nerdologia e Idade Média. Vocês vão ver a riqueza de material que tem e é importante que vocês acessem. Outro que eu acho bem bacana e que vale a pena vocês acessarem é esse aqui, sobre os cavaleiros templários, os cavaleiros da Idade Média, envolvidos nas cruzadas. Vale também muito a pena acessar, assistir esse Nerdologia. Um filme que eu recomendo para vocês também, Cruzada. Gente, esse filme é muito bom. É muito bom. E ele mostra as cruzadas, fala sobre a Idade Média. É muito bacana, muito bacana mesmo. Principalmente as tensões que havia lá no Oriente Médio, entre cristãos e muçulmanos, sobre a quem devia pertencer até Jerusalém. Outro filme muito bacana de se assistir é esse aqui. Esse é um filme que eu recomendo, porque ele tem uma visão bem ampla e bem geral da Idade Média. E é uma comédia, gente, é um filme um pouco antigo, mas vocês vão gostar muito, porque ele tem uma linguagem simples, ele é muito engraçado, e ele tem uma visão bem ampla. Muitos temas sobre a Idade Média, alguns que a gente nem destacou aqui na aula, mas está lá presente. Ele passa em revista à Idade Média, e vale muito a pena assistir. Chama o Incrível Ederson Branca Leone, e não é difícil de encontrar. Se vocês pesquisarem, vocês acham esse filme facilmente na internet. Está certo? Então, minha gente, a gente falou no dia de hoje sobre o renascimento das cidades, falamos sobre o crescimento dos poderes dos papas, principalmente por conta desse processo de efervescência religiosa da Igreja se afirmar como uma entidade que não devia submeter a nenhum rei, e sobre as cruzadas, que são esse movimento de essas guerras santas que os cristãos conduziram. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Vou me despedindo de vocês, deixando o meu abraço. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham se encantado pelo mundo da Idade Média. Para além do que eu já citei, tem muita coisa que vocês podem acessar. Tem filme, tem jogos sobre Idade Média, tem muito material no YouTube. Eu recomendo muito que vocês se aprofundam nesse tema maravilhoso. Meu e-mail está na tela. Muito obrigado também. Deixo o meu abraço e até a próxima. Tchau, gente.